É um jogo com umas características completamente diferentes e porquê? Não só pelo troféu, mas porque normalmente estas equipas, como o Guimarães e outras, estes troféus é uma possibilidade de eles poderem conquistar. Dificilmente o Campeonato Nacional, normalmente para os três grandes, mas Taça de Portugal, Taça da Liga, estas equipas têm como objetivo poder conquistar este troféu. E, portanto, amanhã vamos encontrar um Guimarães, porque já fez um jogo, já fez um jogo e, como disse Iban, ganhou 2 a 0 ao Covilhã. Se amanhã perdemos, estamos fora, porque só temos mais um jogo e, portanto, não temos possibilidades de recuperar. E, portanto, nós vamos encarar este jogo praticamente como a nossa decisão, porque é o jogo que vai praticamente fazer com que a equipa continue ou não nesta Taça da Liga e vamos ter que sentir que vai ser um jogo extremamente difícil, porque esta equipa do Guimarães é uma equipa forte, vai jogar-se seguramente com o seu melhor 11. mas, portanto, nós não é que nos preparássemos muito para o jogo, já estamos preparados ao longo destas semanas e destes meses, porque estes sete jogos não dá praticamente para preparar jogo nenhum, dá para recuperar e estamos muito confiantes. Pegando também naquilo que falava agora em relação aos 11, este é o jogo de estreia do Benfica nesta competição, nesta época, pergunto-lhe então que 11 titular pensa apresentar amanhã, um mais próximo da Taça de Portugal, do que foi utilizado para a Taça, ou também mais próximo daquele que foi utilizado para o Campeonato, também tendo em conta esse calendário tão carregado e esse curto período para recuperação entre os jogos? É isso, tens de tomar opções, estou daqui a três dias, estás a jogar no Estoril e depois, passar três dias, estás a jogar em Munique e, portanto, tens de fazer aqui uma mescula destes três jogos de opções de jogadores e é o que vamos fazer amanhã. Seguramente não vai ser o 11 que jogou em Vizela, vai haver algumas alterações, porque tem que ser assim e depois no jogo do Estoril exatamente a mesma coisa, da forma que a gente não ponha principalmente os jogadores muito em risco fisicamente, a que se possam lesionar, porque o grande perigo destas decisões é muito mais esse que às vezes o rendimento do jogador, sabendo que também o rendimento do jogador também baixa, quando tu vens de uma Champions, a intensidade do jogo é completamente diferente, mas as pessoas pensam muitas das vezes que, claro que é por estar na Champions, mas é porque os comportamentos das equipas que jogam na Champions são completamente diferentes. Ou seja, em Portugal tu jogas contra uma equipa para o campeonato e ela durante os 90 e poucos minutos, cai-te, faz-te, anti-jogo, seis, sete vezes, e isso tira a intensidade no jogo, tira que o jogo seja intenso e tu na Champions não vês, às vezes as equipas jogam 90 minutos, também tem a ver com as arbitragens, que em Portugal qualquer jogador que caia para o chão é falta. E portanto há sempre muitas paragens de jogo, que faz com que o nosso campeonato não seja tão intenso como a qualidade individual que tem da maior parte dos jogadores. O Benfica é o clube em Portugal com mais conquistas da Taça da Liga, Jorge Jesus também, o treinador que mais vezes conquistou esta prova. Para si, como é que é, o que é que diz este registro na prática e também para os objetivos da equipa do Benfica desta época, esta Taça da Liga o que significa? Significa que passa pelo objetivo, um troféu, e normalmente é sempre o primeiro troféu da calandarização dos troféus em Portugal, e este ano é igual. O que é que isso significa? Significa que nós queremos o conquistar e sabemos que só temos um jogo para definir se podemos ou não conquistar, que é amanhã. E é isso que quando estás numa competição, como a Taça da Liga, que é um troféu que não é tão valorizado como é bonito, na minha opinião é muito bem organizado, a final da Taça da Liga é muito, na minha opinião, volto a dizer, apesar de eu ter mais sentimento pela final da Taça de Portugal, mas é melhor organizado que a final da Taça de Portugal. e, portanto, tudo isso dá-nos a responsabilidade e o respeito pela competição de queremos poder chegar ao final desta competição, ou seja, à final de poder ganhar. Para terminar também aqui o fator casa, que o Benfica não terá, portanto irá enfrentar também os adeptos de outro clube adversário, que normalmente também é uma massa associativa muito forte, de qualquer das formas, aqui uma palavra, porque no final dos Jogos do Benfica, ultimamente, há sempre esta vontade de ir agradecer àqueles que marcam presença ali até ao último minuto. É realmente, e tem sido realmente definitivo e importante a presença destes adeptos do Benfica? Claro que sim, a massa associativa do Benfica, os adeptos são especiais, porque são muito, a grande maioria em Portugal é Benfica, e eles transportam-se para todos os jogos onde o Benfica esteja a jogar para nos acarinhar, e, portanto, temos que ter respeito. Respeito, claro que é mais fácil agradecer-lhes quando tu ganhas, mas quando não ganhas também tens que os respeitar, porque eles estiveram ali a ajudar-te a vencer os jogos. E, portanto, é tudo, é 2 em 1, não há separação aqui. E é isso que nós estamos habituados e que fazemos, sabendo que nos Jogos em Guimarães, normalmente, a grande maioria são adeptos do Vitória de Guimarães.